Para quem acredita que a descrença e a campanha à não vacinação surgiu agora, apenas no governo Bolsonaro, engana-se. Ela já vem de muito tempo. No seriado norte-americano Coro Cru, de 1958, no episódio da segunda temporada, intitulado Incidente na Estação Red River, o tema já encontrava discordância entre membros da sociedade, conforme diálogo entre os personagens dos atores Eric Fleming, Pobre Negar, Steve Haines, Rocky Charra e Clint Eastwood. Veja a cena que abordou o referido tema. A imagem clássica do criador é a de um ancião de ar severo. Eu, porém, acho que esse ente capaz de dar origem à vaca devia ter um grande senso de humor. Nenhum animal é mais obstinado e mais estúpido do que a vaca, a não ser os homens que as guiam. Eu sei porque sou um dos que as conduzem. Sou Guilfavor. Oi, Adeus. O que há com vocês? Vão ficar aí criando raízes? Vamos, depressa! Que horas são? É, quase quatro e meia. Como pode saber a hora com esse relógio de um ponteiro? Conta o número de vezes que ele completa a volta. Oh. Quatro e meia. Essa turma está piorando a cada dia. Até parece um bando de princesas europeias. Só um de pé até o momento. Quem é? Lu Pérez? Ele mesmo. É muito importante. Quero falar com ele. Onde está? Olha, eu nem sei como lhe dizer. Ele está no banho. Outra vez? É mesmo espantoso, não é? Eu disse pra ele, você acaba se matando. Tanto banho faz até mal. E sabe o que ele me respondeu? Que era para fechar os poros. Não. Juro por Deus. Não. Juro por Deus. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Vinte e quatro anos. Tomou a trilha que sai do Rio Vermelho. Não encontrei. Por que o procuram? Não creio que pode ter vindo de tão longe, Chunkin. Ele poderia ir até mais longe. Aquilo é forte como um boi. Arrancou a porta do Caxilho quando investiu. São da Justiça? Não. Esse rapaz... Se chegar a vê-lo, é melhor manter o desplante. Por que? Ele... É perigoso. Obrigado. Vamos, William. A CIDADE NOVA Não estou ouvindo. Não se aproxime. Não toque nele. Não toque nele. Não estou ouvindo. Venha para cá. Tentei avisá-lo, Casteiro. Eu o encontrei quando vim aqui à margem. Será mesmo que estou pensando? É sim, senhor. Por isso me quiser apontar. Senhor? Quando descobriu? Há coisa de dez minutos. Pensei logo em voltar para o rebanho para prevenir o pessoal. Por acaso, já teve o que ele tinha, senhor Feigler? Não. E você? Eu estou livre. Fui vacinado. Tenho até uma cicatriz. E com ela eu não pego nada. O pessoal anda fazendo isso no leste. Tomei minha dose antes de vir para cá. Ah, acho que isso me ajudaria, Lou? Bem, é tarde. Convém consultar o médico, senhor Feigler. Ele poderá lhe dizer melhor do que eu. Deve haver uma parada do Rio Vermelho. Fica meio longe daqui. Mas acho que vale a pena tomar esse trabalho. Ah, bem. Vamos levá-lo para aquelas pedras. Sim, senhor. O senhor Feigler? O que você está fazendo lá? Estou pronto para ir por uma meia hora agora. Foi bom ter vindo. Vamos adiar o movimento do carro. Por quê? Eu e Lou temos que ir até o Rio Vermelho. Mas por quê? Venha aqui. Temos que pagar passagem pela região. Eu terei que achar o dono das terras. Lou vai comigo. Bem, a gente se vê depois, então. Será que não era melhor ter contado, senhor Feigler? Vai desconfiar. Iria apenas preocupá-lo. Já chega o trabalho que tem empolgado. Vamos. Vem, vim. Vem. 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 A CIDADE NO BRASIL O que está fazendo aqui? Eu... deixei Quincy com o gado. Aquela história de vocês irem comprar o direito de passagem não me deixou muito convencido. Achei que talvez pudessem precisar de ajuda. Não mexa nisso. Não o mandei embora. Você não ouve direito? Julguei que pudesse haver uma encrenca? Se houvesse, eu resolveria. Lou. Ele me tocou aqui no ônibus. Será que há problema? Bem, se tinha que pegar, já pegou. Pegou o quê? Peste. Que peste? Será que precisa explicar? Varíola. Varíola? Lá no lago havia o cadáver de um doente. Acabamos de enterrá-lo quando você chegou. Resolvemos ir procurar um médico para o Sr. Taylor, lá em Rio Vermelho. Alguém veio com você? Não. Esse também vai precisar de um médico, hein? Está bem. Vamos tocar. Não, 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 não Este é o castigo. E isso é o sinal da ira da providência sobre vossas cabeças. Pergunto-vos uma coisa, caros irmãos, e o vosso arrependimento? Quando ireis empreender e caminhar na trilha áspera e estreita da virtude? Andai depressa, porque o tempo que resta é muito pouco. Jorge Ebrele. A clientela parece ser meio escassa, não acha? Vou ver se ele está lá. Os médicos estão se formando cedo, hein? Então, como é? Olá. Você é o médico? Sabe onde ele está? Bem, poderia nos levar a ele? Para que usa isso? Proteção contra a doença. Que diabo de medicina pratica esse médico? Feitiço? Tenho muita fé no que os médicos andam fazendo agora. Talvez seja uma ideia nova qualquer. Não, isso não é uma ideia nova. É uma bolsa de arma estética. Sente o cheiro. Bem, vamos falar o médico a ti mesmo. Mal não pode fazer. Olha aí, mano. Ei, Junker, venha cá. Olha. O que está fazendo aqui na rua? Não se lembra do que o vovô lhe disse hoje de manhã? Calma, eu cuido dele, vovô. Vamos, sossegue. Sua vó fica com você. Minha vaca, minha vaca, minha vaca. O vovô conserta para você. Ele não compreende o perigo da fariola. Se algo lhe acontecer, eu nem sei. O garoto parece estadio. Você é o banhadeiro que encontrei pela manhã. Eu... Por acaso, esteve com o rapaz que estávamos procurando. Sim, nós o achamos. Morto? Infelizmente. Nós lhe demos sepultura decente. Eu agradeço. Era seu amigo? Ele era o pai de um menino. Meu filho. Eu agradeço ter me vindo até aqui e nos dizer. Mas não ficaria na cidade se fosse vocês. A menos que já tenham tido bariola. O senhor é o único médico do lugar? Não, não sou médico, mas posso ajudá-lo. Ainda me leço mais algumas bolsas de asaféptida e minha mulher está preparando mais chá de ervas. Se estiverem febris, poderei estangrá-los, mas terão que esperar no fim da fila. Olha, mestre, assim não irão muito longe. Chá de ervas, sangria. Conhece outro modo de prevenção contra a varíola? Vacinação. Ah, vacinação? Encher de germes no corpo humano. É claro, funciona. Eu não creio nisso. Comigo funcionou. Se acredita nisso, rapaz, eu só posso é lamentá-lo. Ele peça que montem seu cavalo e saia já da cidade, porque é uma ameaça a si mesmo e a todos que o encontrarem. Mestre, o senhor é que é um perigo com essas ideias que tem. Escute, John, que isso é pior que Flute. Flute? O médico? Está aqui? Sim. Onde posso achá-lo? Tome a trilha norte, siga uns dois quilômetros. Vai encontrar um paiol com um guarda na frente. Com certeza Flute estará lá. Obrigado. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe e acione o sininho, assim você não perderá nenhuma das nossas futuras publicações. Um forte abraço e até a próxima.